Estamos apresentando Showtime Bom, Rodney, você está no ar, né? Novamente Olha, todos nós temos nossos ídolos, Flávio Ascari, Rodney Brocanet Verdade O rádio tem belíssimas vozes, mas nenhuma outra voz supera a desse que é o nosso ídolo A desse que todos aprenderam com ele, não tem quem não tenha aprendido com ele Bom dia, Antônio Celso Muito bom dia, João Muito bom dia, amigos de São José dos Campos É um contato sempre importante Através do rádio Falar sobre o veículo E conversar com amigos como você, João Olha, você sabe, pra mim é muito difícil entrevistá-lo, Antônio Celso Porque entrevistar nossos ídolos se torna extremamente difícil E embora o Rodney Brocanelli, que é o titular do site Rádio Amantes no Ar Também o tenha como ídolos Eu acho que nesse particular ele é mais profissional do que eu Rodney, pode perguntar o que você quiser pro Antônio Celso Bom, primeiro é um prazer, uma satisfação falar com o Antônio Celso Que é um dos grandes profissionais, escreveu história no rádio brasileiro Fazendo parte de rádios como Excélsior, como Bandeirantes Se eu não me engano, a capital, né? Você até depois pode me corrigir nesse ponto E Antônio Celso, você fez parte aí de várias linguagens aí do rádio Primeiro o rádio musical com a Excélsior FM, a máquina do som E depois com a Bandeirantes num outro tipo de proposta mais jornalística Em qual desses tipos de rádio você se sente mais à vontade? O rádio musical ou o rádio talk and news, o rádio jornalismo, Antônio Celso? A passagem pela Excélsior na máquina do som, nos anos 70 Foi um fato muito importante na minha carreira Mas a abertura profissional Através do rádio jornalismo da Bandeirantes Através da Voz da América nos Estados Unidos em Washington Foram passagens que sempre me colocaram com muito prazer No rádio informativo, no rádio jornalismo O Antônio Celso, me conte o seguinte Como é que você bolou a vinheta de Excélsior, a máquina do som? Como é que saiu isso, Antônio Celso? Bom, tivemos uma colaboração muito importante na época Que foi a de Máriozinho Rocha Hoje diretor musical da Rede Globo de Televisão Ele trabalhava na IMI Odeon, aqui em São Paulo E nós procuramos criar uma vinheta da Excélsior E colocamos o slogan A Máquina do Som Foi a primeira rádio musical 24 horas Indireçada à juventude de São Paulo E tudo o que nós criávamos Tinha uma resposta rápida Levando o público ao clipe jovem de São Paulo A consagrar cada vinheta Que era bolada e colocada no ar João Oi, Rodney, é você João, é uma pergunta Até uma curiosidade que eu tenho com o Antônio Celso É a seguinte Você recentemente tentou lançar Uma web rádio chamada A Máquina do Som Eu gostaria de saber o seguinte Quais são os prazeres e as dificuldades De colocar uma web rádio no ar? Não entendi a pergunta Está longe a ligação Ele perguntou o seguinte Que você colocou há algum tempo no ar Uma web rádio A Máquina do Som E quais são os prazeres e os dessabores De pôr uma web rádio no ar Antônio Celso? Bom, tudo o que se faz na vida profissional Ou seja, qualquer dentro da arte Você tem que sempre destacar a equipe Os elementos profissionais Que vão dar respaldo a tudo aquilo Que você tem intenção de colocar no ar Eu tive esse privilégio De conhecer profissionais Que se tornaram amigos E que tragam na lembrança até hoje Que deram resposta positiva A cada ideia modestamente colocada por nós No ar da Máquina do Som Desde o flashback Até o período que eu ganhou E outras criatividades dentro do rádio musical João Antônio Celso Você acha que hoje a rádio adulta A rádio de flashback Ainda tem espaço no mercado? Bom, para quem sempre se identificou Com a música jovem É uma presença garantida Em qualquer tipo de programação Aqui em São Paulo Especialmente Não vou citar nomes A emissoras de rádio Se consagraram justamente Com as músicas Que marcaram nas décadas De 70 Um pouco antes de 60 Chegando a 80, 90 Essas músicas são identificadas Pelo jovem da época E hoje verdadeiros senhores Da música internacional Olha, o delegado Paulo Roberto de Queiroz Mota Nos manda uma mensagem aqui Dizendo o seguinte Na década de 70 As duas emissoras FM Mais ouvidas pelos jovens Eram Excélsior A Máquina do Som E a Difusora E você criou A Máquina do Som Em contraponto A Difusora Não é Antônio Celso? Não É o contrário Modestamente A Excélsior Foi colocada Em primeiro lugar Na Rádio Musical Internacional E coincidencial Vou citar alguns exemplos Do que foi criado Pela Difusora Após criações Da Máquina do Som Criamos o slogan A Máquina do Som Vamos lá Antônio Celso Você estava falando Que foi criada Primeiro a Excélsior E vocês criaram A Máquina do Som E a Difusora Veio depois Nós criamos em 1968 Excélsior A Máquina do Som Logo depois de 69 A Difusora surgiu Com o slogan Jet Music Criamos o Flashback A Difusora Viu depois Com disco de ouro E tudo que nós criávamos Na Excélsior Simultaneamente A Difusora Vinha depois No caminho Da própria Máquina do Som Me diga uma outra coisa Antônio Celso Como é que você conseguia O que na época Era praticamente Um milagre De lançar as novidades No Brasil Que ninguém tinha Porque a grande realidade Eu queria que você explicasse O seguinte Não tinha internet A distribuição Era deficitária Como é que você conseguia Esse milagre Antônio Celso Em duas épocas do ano Eu viajava para a Europa E Estados Unidos Em janeiro Quando acontecia Eu me dei em Cannes Na França E depois em setembro Após as férias escolares No hemisfério norte Levava a carta De apresentação Das gravadoras Na Europa toda E nos Estados Unidos E trazia Os discos Que eram consagrados Na Cashboard E na Billboard Um trabalho de pesquisa Sempre identificando Os grandes sucessos Da Europa E Estados Unidos Hoje em dia É só ficar em casa Clicar E receber No vídeo A música Do mundo todo Né João? Olha é Perdeu a beleza Antônio Celso E hoje em dia A grande realidade É a seguinte Nós não temos mais Comunicadores Com a sua voz Com a voz De Antônio Viviani Isso foi dito Aqui outro dia Nós entrevistamos O Luiz Fernando Malhoca Que rasgou Elogios a você O Antônio Viviani Rasgou Elogios a você Nós não temos mais O que está acontecendo Antônio Celso Para as rádios Não interessa mais A bela voz É Infelizmente Voz bonita É um dom de Deus E quem a possui Tem que se preocupar E utilizá-la bem Conheci grandes Locutores Vozes identificadas Com cada programação De rádio E tive nessa passagem Amigos e mais amigos E é deles Que eu tenho As melhores lembranças João João Oi Fala Até na esteira Dessa pergunta Que você fez Eu queria encaixar Uma outra pergunta Ao Antônio Celso Qual que era O segredo do sucesso Das emissoras Como a Excélsior E a Difusora Seria por acaso A programação musical As novidades Ou seria também O carisma Dos apresentadores Dos locutores Bom Acima de tudo Eu tenho a som musical Não é Desde a som music Até a pop music O sucesso internacional E as vozes bonitas Da época Nas duas emissoras Aqui em São Paulo Agora Devemos lembrar Também Que a Mundial E a Tamoio No Rio Foram as duas Identificadas Com essa programação Jovem Hoje Que se vê Programação musical Com flashback Que eu admiro muito E algumas emissoras Musicais Para a juventude Trazendo Os destaques Daqui Da Europa E Estados Unidos É o velho caminho Que lhe Que lhe Que lhe Esquece Mais alguma coisa Meu amigo Ah O Eloy Ribeiro De Souza Lá do Paraná Manda aqui Bom dia Nesse tempo Da Eldorado Máquina do Som Foi a época Do Big Boy Mundial do Rio Que trazia em primeira Mão Lançamentos Lá de fora Foi isso Antônio Celso Ou estou ficando Gagá da Silva Era isso mesmo Antônio Celso Repita que eu não Entendi João Ele pergunta Se na época O Big Boy Também trazia Em primeira mão Lançamentos Lá de fora Ah sim Big Boy No grande disco Jovem Da Rádio Mundial Do Rio Vinha uma vez Por Rio Da São Paulo E deixava A sua participação Gravada Ele fazia um programa De fim de semana Na Excelsior Um grande amigo Professor de Geografia Na época E que muito jovem Partiu Para outro Outro mundo Né Está lá em cima Numa escada elevada E como sempre Torcendo Para que Continue sendo Iluminado O Big Boy Foi Um dos grandes Comunicadores Da Mundial E a Mundial Apenas com A Onda Média Sem Onda Curta Atringia A noite Principalmente O Brasil Todo E ele sempre Fazia questão De divulgar A exclusividade Também Que ele conseguia Através da Mundial Incidentemente Eram Duas Co-Hermãs Excelsior E São Paulo Mundial No Rio Que depois Vieram a participar Da programação Da Globo Hoje A Excelsior É a CBN Central Brasileira De Notícias E usando o slogan A Rádio Que Toca Notícias Porque antes A Excelsior Era a rádio Que tocava Sucesso O Big Boy Também Teve Essa identificação Com a programação Jovem O grande profissional Competente E marcante Na época Ô Antônio Celso Me diga uma coisa Dentro dos programas Que você Bolou Você montou E você colocou No ar Na Excelsior Você tem ideia Ainda hoje De qual era O de maior audiência Tirando o seu Qual era O que dava Mais audiência Bom, tinha um programa Que nós criamos Que era O Pediu Tocou Ganhou Então o ouvinte Pedia uma música Que era executada Num determinado dia E no dia seguinte Podia passar Pela Excelsior Lá na rua Das Palmeiras Bairro de Santa Cecília Aqui em São Paulo E levar a fita cassete Com a música Pedida um dia antes E até hoje Tenho o prazer De saber Que muitos Jovens Da época Tem em sua Em sua Identificação Essas filmas Da época Pediu Tocou Ganhou Bom, eu O sucesso Também marcou muito E assim por diante João Eu tenho o prazer De ter Dois ou três LPs Da Excelsior Autografados Por Antônio Celso Este prazer Eu tenho E eles ficam Guardados De uma maneira Que ninguém os toca De quando Antônio Celso Esteve conosco Em São José dos Campos Nos deu o privilégio De estar em São José dos Campos Porque antes e acima de tudo Antônio Celso É um grande Querido amigo Um dos maiores Comunicadores Desse país Acredito que Dificilmente Surgirá outro Surgirá outro Como ele Com o brilho Que tem Com a inteligência Que tem Com o carisma Que tem E olha Antônio Celso É Antônio Celso Agora me diga Uma outra coisa Antônio Celso O Flávio tem Muita curiosidade Está aqui do nosso lado O Flávio As músicas coloridas Da Antônio Celso Como é que você Bolou isso Antônio Celso Era justamente O peço a vista Para o sucesso Entre sua música Pela cor Então Cada sucesso Eram 15 15 músicas Em cada dia Em cada programa E cada música Com a identificação Com uma cor Peço a vista Para o sucesso A cor tal E assim por diante E no final As 7 campeãs Do dinheiro O meu programa Preferido Você deve se lembrar Era o Excélsior Classe A Como que era João? Não entendi O Classe A Ah sim Era esse slogan Para identificar A qualidade Das músicas Não dizia Respeito A qualidade Do ouvinte Porque todas As classes E a identificação Com a programação Da Excélsior Desde a classe A Até a classe B E nós não fazíamos Diferença Com respeito A essa identificação Do ouvinte jovem Da época Até hoje Tenho lembranças Muito gratificantes Junto com a participação De ouvintes O tempo passa E ainda estamos aí Conversando e falando Sobre a rádia Excélsior A máquina do sol Rodney Alguma pergunta Ainda Antônio Celso Eu tenho uma curiosidade O Antônio Celso Falou aí Que ele ia buscar As novidades Literalmente No aeroporto E havia uma liberdade Para isso Nas emissoras de rádio Hoje a gente percebe Que as emissoras de rádio Estão muito presas Ao que as gravadoras Determinam Você acha que De repente Esse é um fator Pelo qual De repente Hoje as rádios Principalmente As FM musicais As FM musicais Jovens Já não tem mais A mesma repercussão Dos projetos De AM Que vocês E o Magrioca Fizeram aí Nos anos 70 Bom Hoje o espaço É menor Para a música Novidade Internacional Mas continua O O certo grupo De profissionais Identificado Com a busca E a pesquisa Dos grandes sucessos Aqui e de fora Isso mantém viva Uma programação Jovem E qualquer cidade De grande porte A gente sempre tem Uma emissora de rádio Identificada Com a música Com sucesso Internacional Antônio Celso Você pretende Ainda voltar ao rádio Ou já cansou? Não entendi João A pergunta Você pretende Voltar ao rádio Ou já cansou Do veículo? Não Me aposentei Há 5 anos João E deixo espaço Aberto Para quem é jovem É a vez Dos jovens A minha fase Passou A lembrança Continua Mas vamos continuar Descansando E ouvindo O rádio musical O rádio qualificado O rádio da notícia O rádio da informação Tenho grande Eu também Antônio Celso Um grande abraço A você Saiba sempre Do carinho Do respeito Da admiração Que eu tenho Por você Que a todos Aqui temos Por você Você é o nosso mestre Você é o nosso professor E você é o nosso ídolo João Muito obrigado Pela lembrança Constante Que você tem Do nosso nome Da nossa pessoa Mas fico sabendo Que nada Sabemos Temos sempre Que aprender Independente Da época E depender Da idade E a doutora Tânia Como a sua esposa Tudo bem? Graças a Deus Antônio Celso Tudo na Santa Paz Tudo tranquilo E eu vou ligar Mais tarde Para você Para a gente Poder bater Um longo papo Porque eu estou Com muita saudade Das nossas conversas Fora do ar Antônio Celso Ok João Fiquei muito contente De conversar com você E com os amigos De São José dos Campos Eu é que Fico Eu acolho Me identifico muito Obrigado Fiquem com Deus Um abraço Outro Tchau Rodney Oi João Eu acredito Que tenha sido Uma entrevista histórica Né Rodney? Sim de fato É sempre bom Poder relembrar Um pouco da história Do rádio Eu sempre falo Que hoje Muitos profissionais Que estão no veículo Desconhecem A própria história Do rádio Verdade Então acho que cabe a nós Tentar recontar Claro Na medida do possível Tentar recontar Um pouquinho aí Tentar rememorar O que foi o rádio aí Nos anos 70 80 e 90 Principalmente Rodney tem uma coisa Também que o Antônio Celso Esqueceu de dizer Existia uma feira Na Europa Não lembro se era na Inglaterra Midem O que foi o Belo? Oi? Midem Era na França O festival de Midem Onde lá Todas as gravadoras Tudo quanto é disso O disco que você pode imaginar Estava à sua disposição Então o Antônio Celso Quantas vezes ele foi pra lá Voltava com aquele bolo De disco embaixo do braço Que a gravadora Naquela época Então era pior ainda Demorava meses E às vezes mais de um ano Pra lançar um disco Mas sabe Flávio Eu acho que falta um pouco isso No rádio da atualidade Alguém Que de repente Esteja lá fora Pra poder sentir Essas tendências Eu acho Que hoje o rádio Tá muito engessado Ele tá muito preso Aquilo que as gravadoras Determinam Verdade É uma pena isso A gente sabe que a rádio Depende de gravadora E as rádios Que furarem o esquema Acabam ficando de fora De promoções Eu acho que falta um pouquinho isso Porque se você tem uma pessoa Que viaja lá Que você tá constantemente Na Europa Nos Estados Unidos Ela tem O discernimento De poder entender As tendências Que estão começando Naquele momento Pra poder já Divulgar isso aqui no Brasil Hoje não Hoje a coisa chega Muito atrasada E quando muito Não chega Acaba não chegando também Flávio e João É então E tem outra coisa também Nos bons tempos Da Estéreo Vale Existia um programa Que vinha em fita Chamado Novas Tendências E quem comandava Esse programa Era um sujeito Chamado José Roberto Mar A partir dele Que a Inglaterra A Europa voltou A ter mercado No Brasil Acredite se quiser Era um cara Fantástico Que mostrou coisas Que ninguém conhecia Era muito Era um programa Muito bom Mas antes disso A Excélsior Já tocava Os sucessos da Europa E não dos Estados Unidos Sim A Excélsior Era Europa E a difusora Era Estados Unidos Exatamente Então a Excélsior Já colocava Todos os sucessos Da Europa No ar O Flávio O Flávio deve se lembrar Que o José Roberto Mar Ele era comissário de bordo Sim Ele aceitava bastante Nossa Ele tem uma Ele chegava aqui no Brasil Com trocentas mil novidades Que ninguém sabia quem eram É Ele influenciou É Eloy Comunicações Para matar saudades de toda a gente Sabe Sabe quem Sabe quem Johnny Rivers Quando eu estiver Quando eu estiver chegando em Phoenix No Arizona Ela estará acordando Ela estará acordando Vai acordar Assim Vai Aí Aí ela vai achar o bilhete Que eu deixei pendurado na porta No quarto dela Deixa um bilhetinho lá Dizendo Eu vou embora Sabe o que ela vai fazer Ela vai rir Ela vai e rir Não vai acreditar Que eu estou indo embora Sabe Sabe por quê Porque eu já deixei essa garota Ó Muitas outras vezes Eu ia Depois eu voltava Eu vou voltar lá Porque é saco de queda Quando eu estiver chegando Em Albuquerque Ela Ela estará trabalhando Ela tem um empreguinho lá Não sei o que ela faz Aí ela vai parar Para almoçar Com os coleguinhas dela E vai telefonar para mim Porque ela sempre checa Se eu estou Não estou Entendeu Aí Ela vai ouvir apenas O telefone Tocando e tocando Trim Trim Ninguém vai atender Porque Não tem ninguém lá That's all Quando eu Estiver chegando em Oclaro Arrumar Ela estará dormindo Vai se ajeitar Para dormir e tal Aí ela vai se inquietar Vai sentir a minha falta Volta e vai me procurar E vai me procurar Na cama Aí Aí ela vai chorar Ela vai chorar Porque ela não acreditava Que eu pudesse ir embora Porque tantas e tantas vezes Eu disse para ela Olha Onde eu vou Onde eu vou Ela Ela não acreditou Mas desta vez Ah Desta vez Eu vou Triste Triste é o trem Que parte Levando Gente que não quer Partir Para matar Saudades de toda a gente E encantar você Johnny Weaver É o tempo Eu Get To Phoenix É isso Muito obrigado Muito obrigado